Pensei em você hoje enquanto eu corria Não sei explicar direito, mas eu sempre penso em você enquanto eu tô correndo Mas aí uma hora eu comecei a sentir falta de ar Deserto Particular é um filme sobre a procura do seu eu ou da redenção Mas ao mesmo tempo pode ser a busca de uma pessoa encrencada Que acha que o amor pode ser um alívio ou uma saída Mas será que estamos preparados para o amor? O longa nacional de 2021 do gênio Ali Muritiba Que já fez filmes como Ferrugem de 2018 Traz aqui sua obra-prima que era o filme indicado a defender o Brasil no Oscar Em Deserto Particular, Daniel é um policial exemplar e filho de um condecorado da corporação Mas acaba cometendo um erro que coloca em risco sua carreira e sua honra E tem todo um processo para responder Quando consegue a ajuda da sua irmã para cuidar de seu pai doente Ele decide deixar Curitiba e ele parte em busca de Sarah Uma mulher com quem se relaciona virtualmente e que simplesmente sem dar explicações Para de responder suas mensagens e ligações Ele então mergulha em um intenso processo interno Para aprender a lidar melhor com seus próprios afetos E vai em busca de Sarah em uma cidade pequena chamada Sobradinho O espectador vai acompanhar essa eletrizante viagem Repleto de desafios, surpresas e reviravoltas De longe é um dos filmes mais sensíveis e delicados do Brasil E que busca das técnicas de filmagem e paletas de cores Para expressar os dois momentos sentimentais do filme Usando como analogia o clima e a localidade Quando o relacionamento é virtual e impessoal A cidade é Curitiba Fria e com cores também frias E quando o lance vai virar pessoal e o clima vai esquentar Aí estamos no Nordeste, quente e com a paleta de cores avermelhada O roteiro é de uma sutileza ímpar De quem sabe o que fazer e como entregar os fatos O mistério é sempre mantido e entregado na medida exata Como se o protagonista quisessem contar Mas não sabem como E falando nos protagonistas Temos duas grandes atuações Que essas nem serão comentadas Porque são a cereja no bolo desse mistério Que é Deserto Particular Cheio de beleza, reflexões e descobertas